Ô gente, os motoristas tiveram que ter paciência hoje de manhã, próximo ao posto da PRF, lá na zona leste da cidade. Uma carreta que tombou durante essa madrugada, em frente à rotatória, deixou o trânsito lento no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao contornar a rotatória, o motorista perdeu o controle de ter imagem, inclusive. Ah, ele tem imagem não. A nossa tropa de elite esteve lá, o Pedro Magalhães, com as imagens do grande Márcio Pinto, contando tudo aqui no plantão. Bora acompanhar. A carreta carregada com fios de poliéster tombou aqui na rotatória que fica em frente à Polícia Rodoviária Federal, por volta das 4 horas e 20 minutos da manhã. O motorista conta que não estava em alta velocidade e explica como o acidente aconteceu. Caminhão é uma coisa que não é brincadeira, entendeu? Às vezes a gente entra em curva, tudo assim, só quem está na estrada todos os dias sabe o que a gente passa. Entendeu? Então, tipo assim, foi 4h15 da manhã, 4h20 da manhã, mais ou menos, e eu estava indo no sentido americano, porque a nossa empresa é de Sumaré. E quando eu estava fazendo a curva aqui, eu tinha parado, parado, e arranquei para continuar. Fazendo a curva, ela simplesmente começou, a carga puxou para o lado, entendeu? Eu poderia falar que era excesso de velocidade, mas não é. Então ela puxou para o lado e acabou tombando aqui. Apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves. No desespero, porque foi a primeira vez, nunca tinha acontecido, no desespero soltei o cinto, aí acabei caindo em cima do cubo da perna, acabou machucando. Fui na UPA, fui muito bem atendido, o pessoal do SAMU me atendeu, o pessoal da UPA me atendeu muito bem. E voltei aqui para a gente acabar de stand-by, ver como é que vai ficar a situação. Mas graças a Deus nada sofri e a gente só disse que para tomar muito cuidado, que estrada não é brincadeira não. A carreta pertence a uma empresa de Sumaré, que presta serviços na cidade de Alfenas. O motorista estava indo da cidade mineira para a americana, no estado de São Paulo, quando sofreu o acidente aqui em Poços. A gente faz serviço para a empresa de Alfenas no sentido americano. O dono da empresa já comunicou, já disse que estava indo também, encarregado. Uma outra carreta veio até o local para retirar a carga do veículo que capotou. Por volta das 10 horas da manhã, os homens ainda estavam trabalhando. O serviço de remoção já está providenciando a retirada do veículo. Eu acredito que em uns 30 minutos já vai o trânsito fluindo normalmente. O trânsito aqui na rotatória ficou comprometido, mas foi controlado pelos policiais. O veículo ficou sobre a pista e a gente teve que sinalizar aqui, porque o fluxo de veículos aqui é muito intenso. Mas está correndo tudo bem até o momento. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. É, está aí próximo a PRF.